Fala pessoal, eu sou o Robson Matheus, somos aqui do canal Baide, nós viemos hoje trazer aqui um vídeo super legal, uma super dica para você, youtuber, para você que faz trabalhos aí na internet, para você que faz vídeos, esse vídeo serve para você então, é um vídeo super legal, uma super dica, tá? Então para quem não conhece, nós temos um canal aqui no Youtube, onde temos vlog, temos receitas, temos tag, resenha, é um canal super legal, você vai gostar com toda certeza, você vai se divertir, é o canal Baide, eu, Robson Matheus, a minha esposa, a Adeline e o nosso filho aqui, o Davizão, Davi, nós temos um canal aqui super divertido, Então já te convido a se inscrever aqui, a dar o like, deixar o seu like aqui nesse vídeo e ativar o sininho aí em todas as notificações para você não perder nenhum vídeo nosso, temos aí várias resenhas de eletrodomésticos, né? Que adquirimos aqui, temos resenha da nossa geladeira, resenha do nosso fogão, da nossa máquina de lavar, tem tag, tem vlog, receita, é um canal super legal E hoje a gente vem trazer aqui esse vídeo para vocês que é o site da NCS, para você que quer colocar músicas sem direitos autorais aí no seu vídeo Esse vídeo serve para você, tem um canal aqui no YouTube, quer músicas sem direitos autorais e músicas gratuitas? Então você está no vídeo certo, tá bom? Você veio para o vídeo certo, músicas sem direitos autorais direto do site NCS Basta baixar, colocar aí, salvar no seu computador e na hora de fazer a edição do vídeo colocar essas músicas lindas Nós aqui do canal Baide usamos as músicas deste site e não tem nenhuma contra indicação, tá? Não tem nenhum problema, até hoje a gente já faz aí bem uns seis meses que a gente utiliza esse site aí E não deu problema em nenhum vídeo, tá? Se você está se perguntando aí se pode dar problema no vídeo Por causa dessa música, então eu já te falo, não dá problema, ok? Os vídeos estão monetizados, tudo certinho, o YouTube não barrou nenhum vídeo Então você pode baixar com toda certeza, com toda confiança O site é confiável e tem músicas lindas Então vamos lá, direto para o vídeo, aqui na tela do meu computador Eu já mostro para vocês como é que é Então ao digitar lá o site, eu vou deixar no link da descrição aqui o site para ficar mais fácil para vocês E aí vai abrir essa tela aqui Do lado esquerdo, você passa o mouse, se você tiver no seu celular Eu não sei como é que vai fazer, aí pelo celular a gente não testou Mas pelo computador, você passando o mouse aqui do lado esquerdo Conecte-se, aí você vai se conectar Ele vai abrir a opção de você se conectar através do Facebook, do Google, do Spotify Eu recomendo ir direto aqui fazer o login direto da conta do Google Fica mais fácil aqui, vamos direto da nossa conta do ByD Está carregando aqui E aí você vai fazer o login E ele vai te mostrar já aqui a biblioteca de músicas Aqui ó, biblioteca de músicas aberta, né? Que são músicas sem direitos autorais Aí você vai ter essa tela aqui É super simples, tá gente? Simples, fácil e gratuito É de graça, você não vai pagar nada Olha que legal, hein? Uma super dica aí Dica valiosa, dica de ouro Para você que quer músicas sem direitos autorais E são belas músicas, viu? Não é instrumental não São músicas cantadas Esse que é o legal, né? Porque pela biblioteca do YouTube São músicas instrumentais Por aqui você vai ter músicas cantadas e gratuitas São músicas sem direitos autorais Ó, aqui você pesquisa, né? Ele já vem essa página aqui, ó Lançamentos recentes Você pode ver que há um dia atrás Ó, um dia Eles colocaram essa música Há cinco dias é essa Há seis dias é essa Lançamentos constantes, tá? No site Aqui baixando lá pra baixo Aqui você vai É... Olha, são milhões de músicas, tá? Milhões de músicas nesse site É um site super legal Ó, vou clicar aqui Só pra você ter noção, ó Bacana, né? São músicas lindas aí E aí pra você fazer o download, ó Só clicar aqui em download Tá? Aqui você clica em download Mas olha, olha o interessante que o site diz aqui Ó, isso aqui presta muita atenção Pra você não ser barrado, tá? Então, ó Ao usar esta faixa Você deve copiar e colar o texto abaixo Na descrição do seu vídeo Tá aqui, tá explicando tudo certinho, tá? Então você copia Só clicar aqui, ó Olha lá, copiado Ele clicou, é... Copiou esse texto Que você tem que atribuir Aí no seu vídeo Eu costumo usar um bloco de notas Mas abre um bloco de notas aí no seu computador Ou no seu celular, né? Um bloco de notas aí E aí você salva Vai lá E salva Vou salvar aqui, ó Só pra gente ir Na área de trabalho Não, aqui, ó No downloads Vou clicar aqui, ó Aí eu costumo colocar assim, ó Crédito Música 3 Pronto Salvou Beleza Na hora de salvar lá no vídeo e colocar É só fazer a atribuição Você tem que atribuir Colocar esse texto Aí na descrição do vídeo Tá bom? Clicar em download Olha lá Ele já vai abrir o caminho aí Onde você quer salvar no seu computador Eu vou salvar aqui em download Clicou em salvar Ah, é que eu já tenho essa música aqui Eu vou só, então, mudar o finalzinho dela aqui Pra gente salvar Pra mostrar pra vocês, ó Salvou Tá demorando um pouquinho pra fazer o download Não é assim, tá? É rapidinho Quando você clica em instantâneo Ele já baixa a música aí no seu computador E aí você pode Usar aí Nos seus vídeos Sem direitos autorais E o que é melhor, né? Gratuito Esse site é super legal Você pode também pesquisar Por artistas Tá? Aqui ele abre Os artistas aí Que tem no site Ah, ou então Direto na biblioteca de músicas Lançamentos Olha, são músicas Fantásticas Com certeza Vocês vão gostar muito Tá? É o site ncs.io Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site Então clica aí Faz o login lá Faz o cadastro Baixe as músicas Use e abuse Pode colocar aí nos vídeos Sem medo Tá? Pode colocar sem medo É sem direitos autorais E gratuito É o site NCS É a dica que o canal Baidee Traz pra você Então se você é um youtuber Tem um canal aqui no youtube Ou faz vídeos, né? Trabalha com vídeos E quer músicas Sem direitos autorais A gente super indica então O ncs.io Pode usar e abusar aí Faça agora mesmo O seu login lá O seu cadastro Baixe as músicas aí Você vai se divertir Tá bom? Gente Um forte abraço Muito obrigado pra você Que esteve comigo até agora Aqui no vídeo Já deixa o seu gostei aqui Se inscreve no canal E ative o sininho Em todas as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo nosso, hein? Combinado? Até o próximo vídeo Muito obrigado Pra você que caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo Tá assistindo Acompanhe nós aqui no youtube E se inscreva lá também Siga nós também Lá no instagram Arroba canal baidee oficial Tá bom? Arroba canal baidee oficial É o nosso instagram Segue nós lá também Dá uma força aí Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Can give you peace Here in your mind And as I Have found no place In the dead or night To come alive Life is waiting On the other side Follow me To E And as I